Olá, estamos de volta com o programa Mulheres em Ação com o doutor Rafael Ferracioli falando sobre divórcio, a nova lei do divórcio. Doutor Rafael, nós estamos com algumas perguntas aqui dos internautas. A Kelly de Barueri, ela está perguntando o seguinte. Doutor, como é possível garantir a segurança dos bens no divórcio? Para se resguardar dos seus direitos é procurar um advogado quanto antes. Na verdade, no Brasil não se tem esse hábito, mas nos Estados Unidos isso é muito comum. Para tudo se procura um advogado. Aqui não se tem esse hábito. Às vezes o povo brasileiro tem a mania de economizar uma consulta, que às vezes custa muito barato, e depois vai procurar um advogado para tentar resolver algum ato errado que ela fez. Então, qual que é a segurança? Como dar segurança? Consultando um advogado, um profissional de sua escolha, que ele vai te orientar, trazer os problemas, quais são as suas pretensões num casamento, para ficar bem claro. Tanto numa questão de uma partilha de bens, num divórcio, numa possível sucessão, na morte de um dos cônjuges aí. Então, é sempre procurar um advogado e expor o problema que ele vai dar uma solução aí, como resguardar todos os direitos. Então, doutor Rafael, na realidade é importante procurar um advogado, inclusive antes do casamento. É, antes porque existe o regime ilegal. Indo num cartório, a pessoa quer casar e vai num cartório, o regime vai ser o da separação parcial de bens. Mas existem muitos outros. Existe a comunhão universal, existe a separação total de bens. Isso tem que ser previamente. O casal tem que ir ainda na fase do namoro, na fase do noivado, ir a um cartório, manifestar, fazer uma escritura, que é o pacto antinupcial, e declarar esse regime diferenciado. Que quando eles vierem a se casar, ou se eles vierem a conviver, nós estamos falando de casamento, mas também tem a questão do convivente, que na prática vai ter todos os efeitos como se casado fosse. Então, se está namorando, a pessoa, a outra parte vai começar a conviver, vai começar a morar junto, talvez tenha que consultar um advogado para ver como que vocês vão dividir bens, o que gastou para o casamento. Então, tudo isso pode ser disposto já numa escritura, que é o pacto antinupcial. Vai disciplinar a separação de bens, e uma série de inúmeras questões aqui, prévias ao casamento. Então, o pacto antinupcial, ele chega a ser um contrato, ele é um contrato. É, a classificação jurídica é distinta, mas para o leigo, podemos definir assim, de uma forma bem prática, que é um contrato prévio, de como será o casamento após a celebração. Já fica estipulado como que vai ocorrer, se aquele casal vier a contrair o casamento, como que vai ser definido bens e uma série de outros de direitos. Principalmente bens, o pacto antinupcial, preponderantemente, aí é questão patrimonial. Certo. Doutora Rafael, a Maria da Penha, ela pergunta o seguinte, Sob quais circunstâncias é possível pedir o divórcio? Todas. Não tendo, no caso de uma agressão, o divórcio é, não quero mais continuar casada. Seja por um motivo grave, uma agressão, um alcoolismo, uma doença mental, ou mesmo o desgaste, não tenho mais afinidade com a pessoa, ninguém é obrigado a ficar casado com ninguém. O casamento tem que ser bom enquanto os dois estão querendo estar casados. Se um não quer, o divórcio é a solução. É só procurar um advogado que vai orientar no cartório, no fórum, para fazer o quanto antes resolver essa questão, esse vínculo. Vai desfazer o vínculo e vida para frente. Agora o doutor falou na questão da violência, né? No caso da mulher que sofre violência, em relação, como é que fica? Isso interfere de alguma forma na partilha de bens? Enfim, de que forma isso interfere? É, quando o cônjuge é violento, não digo só violência, mas quando uma outra parte da causa, uma traição, violência, a parte prejudicada tem direitos a mais do que se a separação fosse consensual. Então ela, sempre ela vai ter vantagens, mas é mais burocrático, porque a pessoa vai ter que comprovar a culpa da parte contrária. Então ela tem que documentar. Foi traída? Documenta. Não adianta perdoar. Também isso é uma curiosidade. A pessoa foi traída, voltou a conviver, aí depois de três meses, vou procurar meus direitos, agora não quero mais. Acabou. O judiciário entende que houve um perdão tácito, que a parte prejudicada perdoou. Então esse motivo não pode ser mais invocado. Então foi traída, por exemplo, foi agredida, rapidamente procura um advogado, não continua a convivência, porque depois esse motivo não vai poder ser usado. Se perdoou, voltou a conviver, a justiça entende como é chamado perdão tácito. Esse motivo não vai poder mais ser invocado. Um outro ponto da questão da violência, retomando a questão da violência, é no sentido que aconteceu a violência, vai na delegacia, procura a delegacia do bairro. Em São Paulo tem muitas delegacias setoriais, que são as delegacias da mulher. Lá, a própria, inclusive na delegacia da mulher, 90% são delegados, são escrivãs, sempre um ambiente tranquilo para a mulher expor o problema dela, expor o que aconteceu com ela. E ela, a própria delegada, vai fazer uma requisição para o juiz, que são as medidas protetivas da lei Maria da Penha. E vai fazer com que o agressor, se o juiz assim entender, seja retirado de casa, que o juiz dê uma ordem que o marido fique afastado dela, até resolver a questão. Então, tem esse caminho também. E para a delegacia, para questões urgentes, em questões de violência. Agora, questões, um divórcio sem, uma questão de traição, não é caso para a delegacia. E procura o advogado, que o advogado vai saber resolver aí o problema. Certo. Agora, uma coisa que é muito comum, infelizmente, a violência doméstica, ela está presente no nosso dia a dia e, infelizmente, ocorre mesmo, em todas as classes. Tanto na classe baixa, quanto na classe alta, a violência doméstica está aí. Agora, eu acredito que quem deva sofrer mais com esse tipo de agressão é aquela mulher que é de classe baixa. Por quê? Porque grande parte dessas mulheres não trabalham, se mantém por conta do trabalho do esposo ou do companheiro, tem filhos e não tem condições de se manter sozinha, se sustentar sozinha ela e os filhos. Porque a partir do momento que ela sair de casa, ela vai levar os filhos, ela não tem como, não tem, muitas vezes, para onde ir, não tem familiares próximos, não tem... Ela não vai ter apoio. Então, é complicado, né? Nesse caso, muitas mulheres deixam de fazer a queixa de agressão por conta disso, né? Porque elas falam, eu vou fazer a queixa de agressão, mas depois eu sou obrigada a voltar para a minha casa porque eu não tenho para onde ir. É um problema cultural brasileiro, socioeconômico, não é tanto, se for ver o fundo disso aí, não é tão jurídico, é mais econômico, social, tudo mais. Tem que, a mulher tem que pensar o que vale a pena para ela. Continuar um relacionamento, onde ela é xingada, é agredida, os filhos são humilhados, por conta de uma... Eu sei que é difícil, porque muitas vezes a mulher deixou de trabalhar por conta do marido que tornou-se o provedor, depois ele tornou-se o provedor agressor. Ele usa dessa prerrogativa, que ele que está provendo o lar, e se vale disso para agredir, para externar uma... Algo que a mulher nem imaginava antes do casamento. Para isso tem a pensão alimentícia. A pensão é para os filhos, são para os filhos e para a mulher. Tem muitos casos que a mulher recebe a pensão, é uma pensão para a mulher com os filhos. Normalmente a pensão termina aos 18, termina aos 19, se estiver estudando até os 24, 25. Isso é a regra, comporta exceções. Mas a mulher, às vezes, é eterna. Enquanto ela não... Enquanto ela não casar, novamente, não contrair um novo matrimônio, enquanto ela precisar, por conta da ajuda do ex-marido, ela vai ter um direito a uma pensão. E o contrário também. A mulher também, hoje em dia, pode... É cada vez mais comum a mulher pagar a pensão para o marido também. Isso tem acontecido? Isso está se tornando... Cada vez mais. Aí depois... Isso aí já foi uma briga antes de 88, que igualou. Hoje mais... Depois de 88, da Constituição de 88, isso se tornou mais frequente. E agora com o Código Civil novo, que colocou uma verdadeira tampa nessa discussão, se tem igualdade, se não tem, isso já estava na Constituição. Não, mas agora com o Código Civil, isso está cristalino, está claro. O homem... A mulher e o homem têm direitos iguais, tanto na... Tanto um perante o outro, perante os filhos, pensão alimentícia, hoje não tem mais essa. Um pode pagar a pensão para o outro. O que vai se ver? A necessidade e a possibilidade. Quem precisa e quem pode dar. Se juntou esses dois fatores aí, é pensão na certa, e é todas as responsabilidades, seja homem, seja mulher. Tá certo. Doutor Rafael, o programa está já chegando ao fim. Agradeço pela presença, por ter aceito o convite. O doutor quer deixar algum contato? Tem o meu site. Muitas informações podem ser obtidas lá. É www.ferraciolileal.adv.br. E tem o meu telefone também, 2950-6385. Tá certo, então. O programa Mulheres em Ação de hoje fica por aqui. Até o próximo programa. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri